Contos de Eça de Queiroz Leitura expressiva por Sofia Pedro O Tesouro Os três irmãos de Madranhos, Rui, Goanas e Rostabal, Eram então, em todo o reino das Astúrias, Os fidalgos mais famintos e os mais remendados. Nos passos de Madranhos, a que o vento da serra levara vidraça e telha, Passavam eles as tardes desse inverno, Engelhados nos seus pelotes de camelão, Batendo as solas rotas sobre as lajes da cozinha, Diante da vasta lareira negra, Onde desde muito não estalava lume nem fervia a panela de ferro. Ao escurecer, devoravam uma codia de pão negro, Esfragada com alho. Depois, sem candeia, através do pátio, Fendendo a neve, iam dormir à estravaria, Para aproveitar o calor das três éguas lazarentas, Que, esfaimadas como eles, ruíam as traves da manjedoura. E a miséria, tornar estes senhores mais bravios que lobos. Ora, na primavera, por uma silenciosa manhã de domingo, Andando todos três na mata de ruculanes, A espiar pegadas de caça, E a apanhar tortulhos entre os róboles, Enquanto as três éguas pastavam a relva nova de abril, Os irmãos de Madranhos encontraram, Por trás de uma moita de espinheiros, Numa cova de rocha, Um velho cofre de ferro. Como se o resguardasse uma torre segura, Conservava as suas três chaves, Nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, Mal decifrava-lhe através da ferrugem, Corriandístico em letras árabes. E dentro, até às bordas, Estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, Os três senhores ficaram mais lívidos do que sítios. Depois, mergulhando furiosamente as mãos no ouro, Estalaram a rir, Num riso de tão larga rajada, Que as folhas tenras dos homens em roda tremiam. E de novo recuaram. Pruscamente se encararam, Com os olhos a flamejar, Numa desconfiança tão desabrida, Que Guanes e Rostabal Apalpavam nos cintos os cabos das grandes facas. Então Rui, Que era gordo e ruivo, E o mais avisado, Ergueu os braços como árbitro. E começou por decidir Que o tesouro, Ou viesse de Deus ou do demónio, Pertencia aos três. E entre eles se repartiria, Rigidamente pesando-se o ouro em balanças. Mas como poderiam carregar para medranhos, Para os cimos da serra, Aquele cofre tão cheio? Nem convinha que saíssem da mata com o seu bem, Antes de serrar a escuridão. Por isso ele entendia que o Mano Guanes, Como o mais leve, Devia trotar para a vila vizinha de retortilho, Levando-se a ouro na bolsilha, A comprar três alforges de couro, Três maquês de cevada, Três empadões de carne, E três botelhas de vinho. Vinho e carne eram para eles, Que não comiam desde a véspera. A cevada era para as éguas. E assim, Refeitos, senhores e cavalgaduras, Ensecariam o ouro nos alforges, E subiriam para medranhos, Sob a segurança da noite sem lua. Bem tramado, Gritou Rostabal, Homem mais alto que um pinheiro, Da longa gadelha, E com uma barba que lhe caía Desde os olhos arraiados de sangue, Até à fivela do cinturão. Mas Guanes não se arredava do cofre, Enrugado, desconfiado, Puxando entre os dedos a pele negra Do seu pescoço de grô. Por fim, brutalmente, Manos, O cofre tem três chaves, Eu quero fechar a minha fechadura E levar a minha chave. Também eu quero a minha, Melarraios, rugiu logo Rostabal. Rui sorriu, De certo, de certo, A cada dono do ouro cabia uma das chaves Que o guardavam. E cada um, Em silêncio, Agachado ante o cofre, Serrou a sua fechadura com força. Imediatamente, Guanes, Desanuviado, Saltou na égua, Meteu pela vereda de homos, A caminho de retortilho, Atirando aos ramos A sua cantiga, Acostumada e dolente. Olé, olé, Sale la cruz de la iglesia, Vestida de negro luto. Na clareira, Em frente à moita que encobriu o tesouro E que os três tinham desbastado a cotiladas, Um fio de água, Brotando entre rochas, Caía sobre uma vasta laje escavada, Onde fazia como um tanque, Claro e quieto, Antes de se escoar para as raves altas. E ao lado, Na sombra de uma faia, Jazia um velho pilar de granito, Tombado e mosgoso. Ali vieram sentar-se Rui e Rostabal, Com os seus tremendos espadões entre os joelhos. As duas éguas retouçavam A boa erva pintalgada de papulas E botões de ouro. Pela ramaria, Andava um melvo a assobiar. Um cheiro errante de violetas Adoçava o ar luminoso. E Rostabal, Olhando o sol, Possejava com fome. Então Rui, Retirara o sombreiro E lhe confiava Às velhas plumas roxas, Começou a considerar, Na sua fala, A visada imansa. Que Guanes, Nessa manhã, Não quisera descer com eles À mata de Rucolanos. E assim era a sorte ruim. Pois que se Guanes Tivesse quedado em Madranhos, Só eles dois teriam descoberto o cofre. E só entre eles dois Se dividiria o ouro. Grande pena. Tanto mais que a parte de Guanes Seria em breve dissipada com rufiões Aos dados pelas tavernas. Ah, Rostabal, Rostabal, Se Guanes passando aqui sozinho, Tivesse achado este ouro, Não dividia connosco, Rostabal. O outro rujunou surdamente E com furor, Dando punchão às barbas negras. Não, mil arraios, Guanes é sófrago. Quando o ano passado, Se te lembras, Ganhou os cem ducados Ao espadeiro de Fresno, Nem me quis emprestar três Para eu comprar um gibão novo. Vês-te-o? Gritou Rui, E resplandecendo. Ambos tinham erguido do pilar de granito, Como levados pela mesma ideia Que os deslumbrava. E através das suas largas passadas, As ervas altas se elevavam. E para quê? Proseguia Rui. Para que lhe serve todo o ouro Que nos leva? Tu não o ouves de noite como tosse? Ao redor da palha em que dorme, Todo o chão está negro Do sangue que escarra. Não dura até às outras neves, Rostabal, Mas até lá Terá dissipado os bons dobrões Que deviam ser nossos Para levantarmos a nossa casa E para tu teres jinetes E armas E trajes dobras E o teu terço de solarengos Como competa Quem é? Como tu? O mais velho dos demadranhos. Pois que morra! E morra hoje, Brador Rostabal. Queres? Vivamente Rui agarrar O braço do irmão E apontava para a vereda de Olmos Por onde Guanes partira cantando. Logo, adiante, Ao fim do trilho Há um sítio bom, Os silvados E haste ser tu, Rostabal, Que és o mais forte E o mais destro. Um golpe de ponta Pelas costas. E a justiça de Deus Que sejas tu Que muitas vezes Nas tavernas Sem pudora Guanes tratava De cerdo E de torpe Por não saberes a letra Nem os números. Malvado! Vem! Foram! Ambos se embuscaram Por trás de um silvado Que dominava o atalho Estreito e pedregoso Como um leite de torrente. Rostabal, Assolapado na vala, Tinha já a espada nua. Um vento leve Arrepiou Na encosta Às folhas dos álamos E sentiram o repique leve Dos sinos de retortilho. Rui Coçando a barba Calculava as horas Pelo sol Que já se inclinava Para as serras. Um bando de corvos Passou sobre eles Graznando. E Rostabal Que lhes seguira O voou Recomeçou a bocejar Com fome Pensando nos empadões E no vinho Que o outro Trazia nos alforges. Enfim Alerta Era na vereda A cantiga Dolente e rouca Atirada aos ramos. Olé, olé Sala é la cruz De la iglesia Vestida de negro luto Rui murmurou Nem larga Mal que passe O choto da égua Bateu o cascalho Uma pluma Num sombrero Vermelhejou Por sobre a ponta Das silvas Rostabal Rompeu De entrecessar-se Por uma brecha Atirou o braço A longa espada E toda a lâmina Se embebeu Molamente Na ilharga De guanes Quando ao rumor Bruscamente Ele se virara Na cela Com um surdo arranco Tombou de lado Sobre as pedras Já a rua E se arremessava Aos freios da égua Rostabal Caindo sobre guanes Que arquejava De novo Lhe mergulhou A espada Agarrada Pela folha Como um punhal No peito E na garganta A chave Gritou Rui E arrancada A chave Do cofre Ao seio Do morto Ambos Largaram Pela vereda Rostabal Adiante Fugindo Com a pluma Do sombrero Quebrada E torta Como se Gargalos Em um gemido Respirou Forges Mas Rui ergueu à luz a garrafa de vinho. Com aquela cor velha e quente não teria custado menos de três maravilis e, pondo o gargalo à boca, bebeu em sorvos lentos que lhe faziam ondular o pescoço peludo. Oh, vinho bendito, que tão prontamente aqueceu o sangue! Atirou a garrafa vazia, destapou outra. Mas como era avisado, não bebeu? Porque a jornada para a serra, com o tesouro, requeria firmeza e acerto. Estendido sobre o cotovelo, descansando, pensava em madranhos, coberto de telha nova, nas altas chamas da lareira, por noites de neve e o seu leite com brocados, onde teria sempre mulheres. De repente, tomado em uma ansiedade, teve pressa de carregar os alforos. Já entre os troncos, a sombra se adensava. Puxou uma das éguas para junto do cofre, ergueu a tampa, tomou um punhado de ouro. Mas oscilou, largando os dobrões que retalintaram no chão e levou as duas mãos aflitas ao peito. O que é, Dom Rui? Raios de Deus! Era um lume, um lume vivo que se lhe acendera dentro. Lhe subia até às goelas. Já rasgar ao gibão, atirava aos passos incertos e a arquejar com a língua pendente, limpava as graças vagas de um suor forrendo que o regelava como nevra. Oh, virgem-mãe! Outra vez o lume mais forte que alastrava o ruía. Gritou, socorro! Alguém! Goanas! Rustabal! Os seus braços torcidos batiam o ar desesperadamente e a chama dentro galgava. Sentia os ossos a estalarem como as traves de uma casa em fogo. Cambaleou até à fonte para apagar aquela labareda. Tropeçou sobre Rustabal e foi com o joelho fincado no morto, arranhando a rocha. Que ele entrou e vos procurava o fio de água que recebia sobre os olhos pelos cabelos. Mas a água mais o queimava como se fosse um metal derretido. Recuou. Caiu para cima da relva que arrancava os punhados e que mordia, mordendo os dedos para lhe sugar a vescura. Ainda se ergueu com uma baba densa a escorrer-lhe nas barbas. E de repente, esbogalhando pavorosamente os olhos, esbarrou como se compreendesse, enfim, a traição, o horror. É veneno! Oh, Dom Rui, o avisado, era veneno. Porque Goanes apenas chegar a retortilho, mesmo antes de comprar os alforges, correr-a cantando a uma viela por detrás da catedral a comprar ao velho droguista judeu o veneno, que, misturado ao vinho, o tornaria a ele, a ele somente, dono de todo tesouro. Anoiteceu. Dois corvos, dentro do banto que graznava além dos silvados, já tinham pousado sobre o corpo de Goanes. A fonte, cantando, lavava o outro morto. Meio enterrado na erva negra, toda a face do Rui se tornara negra. Uma estrelinha tremeluzia no céu. O tesouro ainda lá está, na mata de Rogolanos.